O Lê, o Lê, o Lá, se o machismo não acabar, o Lê, o Lê, o Lê, o Lá, se o machismo não acabar, o Lê, o Lê, o Lê, o Lê, o Lá, se o machismo não acabar, o Lê, 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 o L Se o corpo é da mulher, se o corpo é da mulher Ela tá fraca, tem que ser de um tipo da mulher Se o corpo é o rei, eu me engano, mas tô feliz Porque eu perdi a perdoa que eu fiz Eu vou pro inferno, mas vou feliz Porque eu perdi a perdoa que eu fiz A luta falta sua missão Acabava o machismo e a do coração Ai, 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 ai Eu sou mulher, quero respeito. Mulher não é só tudo efeito. Eu sou mulher, quero respeito. Mulher não é só tudo efeito. Eu sou uma população e ainda é conservadora que nós não somos carcadoria, nós não somos um pedaço de carne e não importa a roupa que a gente usa, a gente não merece ser estuprada. A gente está aqui hoje porque existe muita violência ainda contra as mulheres. As mulheres, desde o momento em que pega o transporte para o trabalho, sofrem assédio. Quando chegam para o local de trabalho, estão assediadas sexualmente. Muitas vezes recebemos salários com glórias para trabalhos iguais. Então a nossa luta é muito importante, segue firme. Esse ato aqui não é só o ano, a gente tem que continuar na luta, nos organizarmos e conectarmos, participarmos aí de organizações feministas para a gente continuar a luta contra o machismo na sociedade. Está todo mundo de parabéns aqui. A gente mostrou para a sociedade que daí uma mulher merece ser estuprada. Parabéns, gente. Algumas mulheres que não estão aqui, que estão em casa, ou mesmo que estão aqui na volta, não entenderam por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por nós, pelas outras, e por nós mesmas. Pela violência que todas sofremos todos os dias, independente de classe social, independente de escolaridade que todas as mulheres sofrem, todas fazem parte, e todas têm que usar para isso mudar. Que mulher aqui nunca foi encoxada num ônibus? Que mulher nunca levou uma cantada nojenta na rua sem pedir? Todas passam por isso todos os dias. Então, mulher, você não merece passar por isso só por ter nascido mulher. Você merece ser tratada com respeito, receber um salário digno e igual ao do homem. E você merece ter creches. Você merece ter aborto legal. Você merece escolher o que fazer com o seu corpo. Vem para a luta, mulher. Vem para a luta. Obrigada. É com muito orgulho que eu falo que esse aqui é o meu uniforme. E se eu quiser colocar mais baixo, se eu quiser colocar, não importa o tamanho, eu vou continuar sendo mulher, eu vou continuar sendo o que ter efeito. E qualquer mulher, não importa o que você seja, não importa se você é como eu, se você tem 12 anos, se você é bem atenta, se você está estudiando, se você está, não importa, você é mulher, você é linda, você é linda, sua mente é linda, seu pensamento faz sentido, a sua luta é todo dia. Eu também sou do Pedro II e hoje eu vim aqui me confessar, eu confesso que eu, como muito pecadora, eu confesso que eu vejo homem, eu confesso que eu vejo mulher, eu quero ser livre e eu confesso que eu vou lutar até eu conseguir. E eu também confesso que não importa o que digam pra mim, eu vou lutar até eu conseguir ser livre. Chega! Chega de senhores rebaixados! Chega! Chega de amor de legal! Chega! Chega de assédio sexual no local de trabalho! Chega! Chega de não ter creches no Brasil! Chega! Chega de impunidade aos machistas! Chega! Chega de rapaz! Chega de rapaz! Chega de rapaz! A � inference que todas as mulheres estão presentes, eu não intercede o que o Chhhh está dando força também à Outros estados estão se organizando, a TVA de Brasília, o Pernambuco e o São Paulo também estão uma organização no lado do lado. Eu acho que agora a gente tem que continuar a luta contra o machismo. Não pode parar a gente. Como as meninas do Brasil que se voltaram, é bem do menino que é mais jovem até a moto que é mais velha, a gente sofre o machismo tanto nos dias. E é necessário que a nossa luta seja cotidiana, não só contra o machismo, mas também contra a homofobia, contra o assílio, sofre as coisas muito fortes e acabe o consumo das mulheres trabalhadoras no Brasil. Vamos terminar a canção então, gente? A nossa luta é todo dia! Hoje o machismo, o machismo, a homofobia! Minha missão! Minha missão! Minha missão, minha missão, minha missão, minha missão, minha missão! 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 Min A história que a gente tem o Brasil! É a missão! É a missão! Você é com o Pica! Os me regalando, eu vou fazer um pouco de imagina! O que você é com o Pica? Eu vou fazer uma providão, eu vou fazer uma das minhas! O que você é com o Pica? O que você é com o Pica? É a missão que eles vieram mais bem, porque você é com a samba! Agora nessa bica! Eu vou fazer uma das minhas! Agora nessa bica! Agora saem minha Pica! Agora eu vou fazer uma das minhas! Fala... A morrada e a zona! A morrada e as minhas! E na rua, as lutas são a baixada E na luta, as lutas são a baixada Sem poder, não descer a barra Sem poder, não descer a barra